Um outro risco adicional é o ambiente confinado. O que seria um ambiente confinado? Um ambiente confinado, ou um local confinado, é um local não destinado à permanência de uma vida humana, não destinado, não projetado para a permanência de uma pessoa, onde a troca de ar é prejudicada, ou não há uma troca de ar eficiente, e onde as entradas e as saídas são muito restritas. Exemplos de espaços confinados. Na indústria a gente tem, por exemplo, silos, tem alguns tanques, onde muitas vezes o pessoal da manutenção precisa adentrar nesses equipamentos para realizar uma limpeza, realizar uma manutenção. E na área dos eletricistas, a gente tem alguns ambientes confinados. Por exemplo, a Enel e outras concessionárias de energia também têm algumas subestações e redes subterrâneas. Esses locais, dependendo da sua configuração, podem ser considerados como ambientes confinados. Porque, como eles ficam subterrâneos, debaixo da terra, a renovação do ar é precária. Às vezes a entrada, o acesso ao eletricista é um acesso difícil, de pequenas restrições, de pequenas dimensões, então dificulta o acesso na entrada e a saída do eletricista. Então, quais os cuidados que devemos ter para trabalhar no ambiente confinado? No trabalho do ambiente confinado, sempre a gente tem a figura de um profissional que é denominado como vigia. Esse profissional, ele nunca pode se ausentar do local. Então, às vezes tem uma equipe de duas, três, quatro pessoas trabalhando dentro do ambiente confinado, uma das pessoas tem que ser destacada para ficar na entrada desse ambiente confinado. Qual que é a função do vigia? Se houver algum problema, alguma emergência, algum risco, ele vai providenciar os equipamentos para resgate, ou na impossibilidade de um resgate, ele vai entrar em contato com a empresa ou com algum serviço especializado, por exemplo, o corpo de bombeiros que pode executar um resgate. Quando é um resgate mais simples, ele e o restante da equipe podem realizar o resgate de um funcionário que, por exemplo, passou mal ou teve algum problema dentro do espaço confinado. ''Sweb o V-PF'' ''Sweb o V-PF'' ''Sweb o V-PF'' ''Sweb o V-PF''